Você já ouviu falar no Buraco do Padre que fica aqui em Ponta Grossa? Então fica comigo que nós vamos fazer a visita ao Buraco, logo depois da vinheta. Já se inscreva e vamos lá! Gente, o Buraco do Padre, a estrada para chegar é bem tranquila, é bem sinalizado vindo de Ponta Grossa. Estrada de chão 5 km. Quando você chegar até aqui tem um estacionamento bem amplo, é pago. Nós viemos fazer a visitação em setembro de 2022. O valor do estacionamento estava em R$ 12,00. Aqui são dois passeios, tem o Buraco do Padre e a Fenda da Freira. Falam que é muito bonito, eu só vi algumas fotos, alguns vídeos, mas agora nós vamos pessoalmente conhecer. Tem a opção de você fazer a trilha pela beira do rio ou ir de ônibus. Como nós somos aventureiro, coloca aí no comentário por onde você acha que a gente vai. É claro que a gente vai pela trilha! A trilha começa com uma ponte, é bem tranquila, bem estruturada e bem bonito. Aqui na trilha tem a casinha dos passarinhos. Olha lá, várias casinhas onde eles devem ficar super felizes, que tem umas mansões para eles. A trilha beira rio, ela é bem tranquila, olha o rio ali embaixo. Ela é toda com cascalho, bem acessível. Vamos ver o que nos espera aqui pela frente. No meio da mata tem um lugar para você poder sentar numa poltrona de balanço e relaxar. E várias casinhas de passarinhos na árvore. Imagina que delícia sentar aqui embaixo com os passarinhos cantando e sobrevoando. Aqui você vai encontrar um cantinho destinado para as abelhas produzirem o seu mel em paz e tranquilidade. Olha que charme, para cada estilo de abelha um estilo de colmeia, para que ela possa produzir o seu mel de alta qualidade. Olha aqui que ponte linda, para você poder chegar até lá, tirar maravilhosas fotos. Essa trilha para ir até o buraco, até a furna, a fenda, vamos dizer assim, é uma trilha bem tranquila, tá? Eles oferecem para você ter ideia até cadeira de rodas lá no começo, porque ela realmente pode ser para cadeirantes, vovó, vovô. Ela é bem suave, não tem rampa. Vale bastante a pena você vir ter essa experiência. Só mais perto agora aqui do celular, porque já estamos bem próximos e já dá para ouvir o barulho. Olha aqui a entrada, o acesso, ali embaixo, aqui uma área para você descansar. Lembrando que não pode ser feito piquenique aqui nesse espaço por questão de preservação da natureza mesmo. Estou subindo, cansada, quem me acompanha aqui no canal sabe que eu sou meio pata. Mas mesmo sendo pata, amo uma aventura. A gente olha a imagem lá embaixo. Hoje o Papai do Céu nos preparou um dia maravilhoso para poder fazer essa visita. Fazendo a curvinha, caminhando aqui em direção ao buraco. Ela tem total acessibilidade. Então todos podem vir ter essa experiência mágica de contato com a natureza. Lá em cima já os arenitos. Aí estamos nos aproximando. Que o Senhor nos proteja, né? Que essas pedras fiquem bem firmes aí. Porque quando a gente observa, tem umas já bem soltas, gente. Olha ali, olha lá. Totalmente desencaixada. E a gente vai entrar embaixo delas. Depois do episódio lá de Capitólio, dá para ficar bem esperto. Olha aqui. A gente está passando totalmente por debaixo das pedras. Olha uma fenda. Elas estão totalmente separadas pela erosão do tempo. E olha aquela pedra ali, gente. Olha aqui. Totalmente solta. Vamos lá? Fé para conhecer essa visão. Gente, olha o paredão. Meu Senhor. A gente passa totalmente embaixo. Olha isso. Está vendo as gotinhas de água caindo? Totalmente embaixo das pedras a gente passa. Como diz ali na explicação logo no começo, em algum momento da vida tudo isso daqui vai desabar. Que não seja agora, né? Olha lá. Que lindo. É como se fosse uma praia. O paredão é bem alto. Se você for fazer o outro percurso, você vai lá em cima. Olha. Ele é totalmente inclinado. Ele não é reto. Senhor. É bonito. Mas tem que ter um pouco de coragem. Agora eu vou filmar de frente para vocês. Parece uma praia. Olha lá. E aí eu já vou. Olha lá. Lindo. Encerro aqui o nosso vídeo da visita ao Buraco do Padre. Essa, você já sabe, é a visita apenas do buraco. Sem ser a visita do Mirante. A visita do Mirante tem outro vídeo aí na nossa playlist. Se inscreva no nosso canal. Sugira lugares novos para a gente poder ir passear. E seja sempre muito bem-vindo. E claro, inscreva-se. Um grande beijo. E valeu. E aí E aí